Olá a todos, tudo bom? Bom dia! Hoje a gente vai falar sobre as feridas da nossa criança interior e como nós derramamos ela no nosso maternar. Tudo bom com vocês? Bom dia! Tô esperando aqui a Marizuinha entrar, que é minha convidada de hoje. Bem feliz que vocês estão aqui, se alguém quiser pode me contar de onde vocês estão falando. Estão aqui na Europa, estão no Brasil, estão... onde vocês estão? Esse dia eu estava fazendo até uma leitura, levantando todas as mães que participam da minha mentoria, as 400 que já estão inscritas. Oi Mari, tudo bom? E tem mães de mais de 20 países. Olha que legal! Então, sei que tem um monte de gente aqui. Deixa eu pegar aqui, olha lá pra... Iaia, Chicago, tá vendo? Estados Unidos, Espírito Santo. Sumaré, São Paulo. Aê! Tudo bom, querida? Oi, Mar! Tudo bem? Tudo bem, e você? Muito prazer. Obrigada pela convite. Prazer! Que legal. Obrigada pelo convite também. Tô super feliz de estar aqui, viu, Mar? Ai, que boa também. Muito feliz de a gente estar conseguindo realizar, né? Porque a gente tá falando, a gente faz tempo. Exatamente. Tive que se encaixar a agenda, que pelo menos a gente tá... Um monte de gente do Brasil aí falando, Estados Unidos. Um monte de estados lindos e maravilhosos. Um monte de saudade. Faz quatro anos que eu não vou pro Brasil, mulher. Acredita? Quatro anos? Que você não vem? É. Você tá passando um calor danado agora aí, né? Hoje tá 32 graus, tô feliz. Porque a máxima dessa semana tá sendo 38, 39. Domingão vai voltar de novo pra máxima. Meu Deus, Jesus! Bom dia, gente! O prazer tá aqui. Gente, olha só. Eu chamei a Mari Zuin pra poder falar. A Mariana Zuin, ela é psicóloga e terapeuta da criança interior. E aí a gente tava conversando pra poder pensar em que tema abordar aqui. E ela trabalha com Enneagrama. Que é um tema que, por enquanto, eu manjo bastante pouco. Confesso. Então, tipo, pra mim tá sendo bem legal ter essa oportunidade de trazer esse conteúdo pras pessoas. Porque eu já dei umas rapiadas, assim, algumas vezes. Tenho aí na minha cabeça qual que é a minha personalidade. Mas eu acho super interessante quando ela sugeriu da gente falar disso. Pra trazer esse conhecimento pra vocês. Porque pra mim, assim, qualquer coisa que a gente possa ter. Que contribua pra gente identificar padrões que a gente traz. A nossa infância. Porque eu sei como eles interferem na nossa forma de atuar na vida atual, né? Então, sempre que tem alguma espécie de trabalho que ajuda a gente a identificar como que a gente, sei lá, constitui a nossa personalidade, nossa identidade. Eu acho que esses trabalhos sempre contribuem. E eu fiquei bem interessada até porque esses dias eu tenho estudado muito sobre a codependência. Porque eu tô... Essa semana vai ser o tema que eu vou trabalhar na minha mentoria, né? E aí, quando eu bati o olho lá no teu conteúdo, eu já me identifiquei. Falei, ah, eu sou ajudante. Certeza que eu sou codependente. E antes de estudar tanto a codependência, eu jurava que eu era perfeccionista. Que é outro tema que eu trabalho bastante dentro da mentoria. Mas aí eu falei, não, eu acho que eu tô mais pra essa daí. Com um pezinho, ou melhor, com um pé bem grande também no perfeccionismo. Ou seja, as duas coisas são fortes em mim. Mas enfim, não quero dar uma de spoiler. Eu quero que você se apresente. Mas a ideia é a gente poder falar disso. É falar sobre as personalidades do Enneagrama, né? A Mari vai trazer pra gente uma leitura meio resumida, assim, de como que cada uma dessas personalidades se manifesta em nós, né? Como que ela surge e quais são as características. E depois a gente vai fazer... Ela vai fazer também um pouco de uma leitura de como que a mãe, que tem essa personalidade, costuma agir com os filhos. E aí, isso que é o interessante do trabalho, né? A gente realmente tem que ter esse conhecimento, né? Eu sempre falo que a tomada de consciência é o primeiro ponto pra gente garantir a transformação, né? Se a gente sabe, tem que ficar aquilo que doeu em nós, né? E aquilo que a gente trouxe de padrões, a gente tem muito mais capacidade de ficar vigilante quanto a isso. E em estado de alerta, tipo, opa, tô entrando nesse lugar, né? De, de repente, querer controlar a criança, corrigir a criança por alguma coisa, ou tô surtando com ela, por que entrei em contato com a minha dor? Por que estou repetindo esse padrão? Por que isso aqui tá sendo cutucado? Tá acontecendo alguma coisa aí, né? E aí a gente consegue dar uma assinada, muitas vezes só pelo fato de ter reconhecido já. Então, muito obrigada por ter vindo. Se quiser, se apresenta rapidamente pras pessoas saberem de onde que você vem, como que você entrou em contato com a história da criança interior, eu mais ou menos já sei um pouquinho, mas acho que vai ser legal, porque provavelmente a maioria aqui não te conhece ainda. Legal, Mar, obrigada pelo convite. Oi, menina, tô super animada. Eu sou a Mari, eu sou psicóloga, terapeuta da criança interior, e eu sou especialista em enneagrama. Então, hoje eu vou trazer todo o olhar da criança interior com a ótica do enneagrama. E eu conduzo um grupo de mulheres, tô muito feliz que você vai entrar, Mar, no resgate, muito. Conduzo um grupo de mulheres, é num programa de mergulho, de autoconhecimento profundo, de resgate da criança interior. Já há dois anos que eu tô com esse programa, e o meu contato com a minha criança interior, meninas, de Mar, começou no parto do meu filho. O meu filhinho nasceu de 29 semanas de gestação, um parto prematuro extremo, e hoje ele tem quase seis anos, o Guilherme, o amor da minha vida. E nesse parto, foi completamente de repente, eu tive uma pré-eclâmpsia, mas que evoluiu em síndrome HELP, e eu vivi, novamente, sensações da minha infância, mas que eu não sabia que eu tava vivendo. Depois que eu fui descobrir por que eu vivi as sensações da infância, Então, eu senti a sensação de quase morte, eu senti o desamparo, eu senti a desproteção, eu senti vulnerabilidade. Então, as sensações da minha criança interior voltaram pra mim, só que eu não sabia nomear. Só sei que eu vivi um medo, um medo, um medo, um medo, um medo, porque nós dois vivemos a sensação de quase morte, e eu paralisei. Foi um susto muito grande, e a fé e o medo brigando, e ali eu vi que eu tinha uma criança ferida, sangrando, e que eu não sabia nomear. Que eu tava muito distante de mim, e isso me assustou muito. O pessoal tá pedindo pra desativar os comentários, Mar, o que você acha? Ah, eu curto os comentários. Tá bom. E me assustou muito a sensação de vulnerabilidade. Por eu ser psicóloga, já cuidar das pessoas, etc. Eu percebi, Mar, que eu tava naquela postura de saber cuidar da vida dos outros, que muitos terapeutas, educadores, psicólogos se colocam, que é essa postura, muitas vezes, da codependência, né? Se colocar ajudante do mundo, e eu não sabia nomear as minhas próprias sensações. E aí eu fui mergulhar em mim completamente. Eu fui estudar, fui mergulhar, fui viver, e fui entender, e fui sentir toda essa vulnerabilidade, esse desamparo sentido. E eu vou trazer um pouquinho dessa experiência pra vocês, explicando as personalidades, as feridas da infância. E aí o meu programa surgiu da própria trajetória que eu passei. Eu desenhei a minha própria trajetória, né? E, Mar, o que que eu queria trazer pra vocês? Que todas nós, todas as pessoas que tiveram infância, ou seja, todos nós, temos uma criança interior ferida. Essa criança, nós nascemos, pra gente compreender o começo de tudo, nós nascemos com um potencial divino, com uma luz divina, que é a nossa essência. E essa essência, a autenticidade, a espontaneidade, a iniciativa, o livre sentir, né? A validação dos sentimentos, a presença, a curiosidade, não se sentiu bem-vinda. A nossa essência, tantas vozes que vêm, né? Para de chorar, né? Não foi nada, você é bom sim. A gente, a gente, não valida aquilo que a gente sente, que a gente traz. Para de fuçar nas coisas da tia, a gente não valida a iniciativa, não valida a espontaneidade, menina mal educada, não pode falar o que pensa. Todas essas vozes que vêm na infância, vão reprimindo essa essência, todo esse potencial de luz que a gente tem. Isso foi ficando lá atrás. Todas essas características essenciais, que são as mais lindas da infância, nós, adultas, feridas, não sabemos lidar com elas. nós vamos represando também, porque também nós fomos represados. Então, a gente presa as nossas dores, a gente repete esse ciclo. E essa essência foi ficando lá atrás. E nós fomos experimentando faltas. Toda falta é um trauma. Então, nós, quando a gente vai falar, não, eu não fui traumatizada. A gente pensa que tem, que ter passado por grandes tragédias, né? Um abuso, uma morte de um pai, de uma mãe. Isso também é um grande trauma. Mas qualquer outra falta, da mais simples e cotidiana, também é um trauma. Então, o trauma não precisa necessariamente ser uma grande tragédia. Pode ser ou não. Pode ser, eu acordei, e não vi minha mãe do meu lado, ela tá no banheiro, e eu me senti abandonada. Pode ser, eu tá na fila do supermercado, eu olho pra trás, meu pai foi pegar arroz na prateleira, e eu me senti desamparada, sozinha. Pode ser as cenas mais corriqueiras e simples, do dia a dia, que a gente gatilhou a nossa ferida da infância. E aí, a gente desenvolve uma estratégia pra não sentir mais essa dor. Essa estratégia, a gente chama de personalidade. Então, a essência foi ficando, nós fomos absorvendo faltas, sentindo faltas, as faltas de amparo, de amor, de atenção, de ser vista, de visibilidade. E, a partir dessa dor de falta, nós vamos desenvolvendo uma estratégia de defesa que chama personalidade. personalidade, ela já vem pré-definida nessa essência. É como se ela fosse o airbag de um carro. Já tá lá. Só que ela precisa de um acidente, que é a ferida, pro airbag ativar. Então, a personalidade já está pré-definida, porque tem a ver com o propósito que a gente veio entregar no mundo, que a gente comentou na mensagem aquele dia. Tem tudo a ver com o propósito que a gente vai entregar. A cura da nossa dor tem a ver com esse propósito. Com a jornada da alma, né? A jornada da alma. Então, ela já tá lá pré-definida, já faz parte da nossa essência, da nossa alma. Já tem a ver com o que a gente veio resolver, evoluir e entregar de potencial aqui nessa vida. Mas ela precisa de um acidente pra ela ativar. Pro airbag ativar. E esse acidente são essas feridas da infância que eu vou trazer aqui. Que são as feridas da criança interior. Então, nós registramos essas faltas no nosso corpo, no coração, nas nossas crenças, nossa mente é cheia de vozes que vem lá da infância e vem dessas faltas sentidas. E até os quatro anos, nós temos mais ou menos 80% da nossa personalidade, ou seja, da nossa defesa já construída, já desenvolvida, em torno de 80% até os quatro anos. E até os sete, a gente tem em torno de 100% já construída. Ou seja, na primeira infância, nós construímos a nossa defesa pra não sentir mais aquela dor. Pra receber de volta a sensação que nos faltou na infância. E aí, a ideia hoje é passar personalidade por personalidade falando da mãe de cada personalidade, como ela derrama isso no maternar. Podemos? Sim, vamos lá. Eu acho maravilhoso. Tati, só pra que... Se você... Pelo menos assim, eu testei agora há pouco como funciona os comentários. Se você toca em cima, tem dois tamanhos de visualização. Ou ele pega o rosto da mar inteira ou ele pega a metade. Tem um jeito de você testar aí tocando a tua tela. Eu acho que ele pode diminuir de tamanho, tá? Desculpa, é que eu tenho a parte da... A minha lei pessoal é... Eu sou uma decepção. E eu fico muito afrita quando eu vejo que o outro tá incomodado com algo que eu estou provocando. Entendeu? Não sou eu. A gente tá falando de ferida. Vamos descobrir o porquê, Mar. É, vamos descobrir o porquê. Eles vão entender porque que eu usei esse espaço. Que eu não vou poder confiar com esse comentário. Perfeito. Estou perguntando qual o autor que fala. Eu uso a abordagem, a ferramenta, a sabedoria do Enneagrama. Que é uma sabedoria milenar. Mas tem muitos autores que falam sobre criança interior, né? O Jung, a Laura Guttman. A gente tem muitos autores, muitos livros que falam. Isso, tem muitos autores que falam sobre isso, tá? Vamos lá. Eu vou começar com a personalidade 2. E aí eu vou contando, eu vou falando dessas personalidades, meninas. E bem rapidamente sobre a ferida. Porque a ideia é mostrar o quanto que essa mãe de cada personalidade derrama isso no maternar, tá? Então vamos começar com a 2. Essa escolha de ordem é aleatória, tá? Eu posso começar de qualquer número, mas eu vou começar com a 2. A personalidade 2 na infância, essa mãe, né? Eu já vou falar dessa mãe, né? Para deixar bem claro sobre maternidade que a gente vai falar hoje. Essa mãe na infância, essa adulta na infância, ela sentiu que ela tinha abundância de amor. Ela sentia muita, muito amor. Sentia que vinha amor de todos os lados. De pai, de mãe, de irmãos, de tios, de primos. Sentia abundância de amor. Em algum momento, alguma cena, pode ser simples, como eu falei, gatilhou a sensação nessa criança de que essa fonte de amor esgotou. Aquele amor abundante acabou. E aí, o que ela absorve é uma sensação de abandono e de rejeição muito grande. E ela percebe naquele meio que se ela fizesse alguns movimentos de ajudar, de ser querida, prestativa, agradar os outros, ser bozinha, colaboradora, gentil, se ela fosse querida, bozinha, prestativa, e ajudasse os adultos, os irmãos, porque ela foi internalizando que cuidar de si mesma era egoísmo. Ela foi cuidando dos adultos e dos irmãos. E quando ela fazia isso, essa live vai ficar salva, né, Mata? Estão perguntando? Sim, sim. Vai depois pro YouTube também. Fica tranquila. Isso. E essa criança percebeu que se ela fizesse esse movimento de ajudar os irmãos, cuidar das necessidades dos pais e dos irmãos, ela receberia elogio. E esse elogio, esse reconhecimento, essa atenção, ai, que menina fofa, como ela é querida, ela é muito prestativa, fala com a Maíra que a Maíra dá um jeito, aquela coisa de trazer tudo pra si, carregar o mundo nas costas, irmãos, pais, ser boazinha, ser cuidadora de todo mundo, fala com a Maria, fala com a Joana que ela cuida disso, ela sentia que essa forma de reconhecimento, atenção, era amor. É, eu acho que tem um ponto até aí, desculpa, que você falou, ela não sente que ela pode cuidar de si mesma, acho que até prévio, ela não sente que ela pode falar das necessidades dela por esses adultos, porque eles estão preocupados com outras questões, eles estão presos nas dores deles ou, enfim, alguma coisa, não estão olhando pra criança, aí ela percebe que, opa, não posso ser um estorvo, não posso ser um problema a mais, é melhor eu colaborar, eu ser boazinha, eu sou aquela garota responsável, tô falando por gente, por estudo de caso, por experiência própria, e aí ela vai se anulando, e obviamente que ela vai adquirindo essa ideia de que, como ela se desconecta das próprias necessidades pra poder se proteger, já, eu não posso mostrar pra eles o que eu preciso, então eu vou me treinando a não observar aquilo que eu preciso, porque senão, não o tempo todo me dando pra ideia de que tá faltando alguma coisa, não, eu vou me desenvolvendo pra estar para o outro de um jeito tão maravilhoso e aprimorado que eu esqueço de mim, eu nem sei o que que passa. Ela absorve que cuidar de si, ter sentimentos, necessidades, é egoísmo, então ela desconecta das próprias necessidades, ela desliga a luz de dentro do carro e ela fica especialista em ter empatia pra fora, ela se desenvolve pra atender os outros, então ao desconectar do coração e o mecanismo de defesa da dor é a repressão, é a repressão dos próprios sentimentos, tanto que quando a gente pergunta o que que ela tá sentindo, qual a necessidade, a dor não sabe falar, não sabe dizer sobre as próprias necessidades, por essa desconexão, má, perfeito, e aí ela fica especialista em botar a lanterna pra fora, então é aquela mãe, já falando da mãe, extremamente cuidadora, gentil, exagerada no cuidado, eu tenho muitas amigas dois e eu percebo isso, assim, a criança já dá conta e ela cria uma relação de codependência, porque a dois é tipicamente a relação de codependência, porque aqui, o pecado capital, cada personalidade tem um vício no pecado capital, aqui é o orgulho, é a soberba, todos precisam de mim, então como eu desconectei do meu coração e eu tô pra fora, eu preciso alimentar esse vício, e eu preciso que, ser necessária, eu preciso que o tempo todo as pessoas precisem de mim e eu não preciso de nada, então tem muito orgulho, muita dificuldade de pedir ajuda, não usa a rede de apoio como precisaria e poderia, né, então aquela mãe, a mãe que coloca muita sobrecarga emocional dela nos filhos, faz cobranças afetivas, né, de reconhecimento, precisa reconhecer o tempo todo o esforço dessa mãe, né, precisa desvalidar... ... ... Porque tem essa sede de aprovação, né, de quer agradar demais... Gente, é um desespero, gente, vocês não têm noção, se você não sabe, só fazer um... Não vou fazer isso em todas, né, mas como esse é o meu caso, é um prazer com a apresentação. Gente, às vezes a gente fica muito desajustada por coisas mínimas, sabe, do tipo assim, prometi te fazer um bolo pra menina, só pelo fato de ter prometido, aí de repente tem ovo, o ovo tá estravado, meu Deus, eu não vou se entregar o bolo que eu prometi, ai meu Deus, eu vou decepcionar a menina, ela vai ficar chateada, e às vezes ela não tá nem aí, se você falar pra ela que você vai fazer pipoca, ela tá contente, né, mas aí a gente jura que o fato de ter feito aquela promessa vai deixar a criança num lugar assim de essa mãe não presta pra nada, que mãe, né, nada a ver, tipo, como se ela fosse reviver a nossa dor, né, de lá de trás. Isso, então essa mãe vai pra esse lugar, um medo de desagradar, um medo de decepcionar, então é aquela mãe que vai ficar preocupada do que os outros estão pensando na maternidade dela, essa mãe, perto de sua própria mãe, vai morrer de medo de não ser aprovada, de não agradar a sua estratégia de educação pro seu filho, de não tá agradando essa mãe, muito medo de rejeição, muito medo que esses filhos gostem mais dos pais, das tias e que se desvincule dela, porque tem essa cobrança afetiva por amor, então a mãe tá derramando as dores dela. Ela encontra neste filho uma oportunidade, que é uma armadilha, de preenchimento dos seus próprios buracos, né, seus buracos afetivos, então fica exigindo esse reconhecimento, querendo agradar o tempo todo, criando essa relação de afeto, de codependência, precisando que esses filhos validem essa mãe o tempo todo, o quanto essa mãe é ótima, o quanto essa mãe faz de tudo pela família, o quanto que ela se esforça, então isso é uma prisão, né, Má, porque vai colocando as crianças num lugar pesado demais, porque o lugar de criança é receber dos pais e não dar nada pra nós, né, criança não foi feita pra dar nada pra nós, elas foram feitas pra receber, né, e a gente coloca muito peso em cima dessas crianças, né, então essas cobranças de reconhecimento, exagero de cuidar, porque cuida, a criança já tem autonomia, mas ela tá querendo cuidar porque tem um vício em se fazer necessário, então infantiliza essa criança, muitas vezes essa criança já tem capacidade de fazer coisas com as próprias pernas e essa mãe tá lá cuidando, não, deixa que eu ponho a camisetinha, não, deixa que eu faço um lanchinho na mochila, é uma delícia pra gente, se sentir necessário, porque a gente depende da dependência do outro, né, a gente depende, né, a gente quer realmente que a pessoa fique lá, precisando da gente, porque aí a gente vai se sentir preenchida, tipo, eu tô fazendo justamente aquilo que eu mais tenho capacidade de fazer, que é cuidar, e aí eu tenho reconhecimento, não é um cuidado genuíno, no fundo, no fundo, é um louco, é um cuidado, tipo, louco pra poder garantir essa aprovação, ter essa coisinha, tipo, ai, que delícia, tá preenchendo, tem alguém dizendo que me ama por conta disso, e é uma ideia também que se ela fica dependente, ela jamais vai me abandonar, porque eu não sou abandonada, perfeito, porque o vínculo da codependência é não ter o abandono de novo, então se eu me faço necessária, eu garanto aqui que cuidem de mim, eu garanto aqui que me amem, eu garanto aqui que me reconheçam, eu garanto que eu não sou abandonada, e eu nunca mais vou viver a dor do abandono lá atrás. É, só que perigosíssimo, porque o que a gente pode fazer é realmente prender essa criança e não permitir que ela vá para o mundo, porque ela percebe que a criança colabora, então a gente tem que ficar muito alerta. Eu até anotei uma história bem rapidinho que eu quero contar para mostrar, porque assim, eu faço muito os diários que eu vou escrevendo, aqui eu tenho um que eu brinco que eu chamo de perebas emocionais, que eu vou anotando as paradas que eu vivo com a Nara, porque realmente os filhos entregam para a gente muita informação, o tempo todo eles estão convidando a gente a olhar para as nossas sombras. E aí eu peguei, eu lembrei de uma história que eu acho, ah, isso aqui pode ser legal de contar, porque é de alguns anos atrás, eu me separei do pai da Nara há uns dois anos e meio, mais ou menos, quase três anos, se eu obviar, fisicamente há uns dois anos, mas enfim, com a pandemia também foi meio isolado que a gente ficou oito meses morando juntos, então ficou meio esquisito, mas faz uns dois anos que a gente separou, pelo menos, quase três. E aí eu lembro que um pouquinho depois eu ainda estava muito sensível, muito insegura, aquela coisa, duas casas, a gente tem guarda compartilhada, meu, sempre vem umas paranoias do tipo, pensando nessa coisa da comparação, que medo que dá. E aí eu lembro que um dia ela veio perguntar pra mim, mãe, faz um desenho pra mim, né, tipo, desenha pra mim não sei o que, e ela tá com sete agora, então ela deve estar com cinco. E aí, na hora que eu fui fazer o desenho, eu falei, mas eu não sei, me veio uma insegurança, e aí era a parada, eu gostava de desenhar, só que eu tenho uma irmã que tem três anos a mais que eu, e hoje, inclusive, ela é ilustradora, então ela desenha super bem, fazia escultura super bem, a gente ia na casa da minha avó, ela sempre pintava, eu desenhava. E aí, eu me comparava muito, e me sentia super incapaz de fazer os desenhos, porque, veja só, a minha irmã faz aquilo, tipo, né, um negócio aqui. Provavelmente, alguém comparava, eu elogiava ela, e óbvio que a minha peça tava muito pior. Enfim, eu tinha uma sensação de que não, e eu fui largando, mas eu sempre tive uma lei artística pra várias coisas, e eu fui inibindo isso pelo meu perfeccionismo, por essas comparações, enfim, eu entrei nesse lugar de que isso aqui não é pra mim. na hora me veio uma dor do tipo assim, nossa, Nara, pede pro teu pai, porque ele é ilustrador também, ele desenha 3D e tal, ele é super bom, pede pro seu pai, não pede pra mim essas coisas não, tipo, me veio uma sensação de que, cara, eu vou decepcionar, se eu fizer, né, tipo, com certeza ele vai fazer uma coisa mais bonita, e ao mesmo tempo que veio esse medo de eu não quero fazer porque ela vai ficar chateada com o meu rascunho rabisco horroroso, tadinha, não quero que ela veja e me dar vergonha, eu fui acessando na hora, assim, a dor da minha criança, e aí me veio aquele medo do tipo, cara, se ele desenhar pra ela, que ele nem tava aqui com a gente, acho que na hora, não lembro, talvez sim, cara, ela vai preferir o pai, entendeu? Tipo, aí uma hora ela vai querer morar com ele, aí já tinha aquela sensação de que, tipo, ela vai conectar com ele porque ela adora desenhar, né? Então, tipo, ela com certeza vai ficar com, enfim, é muito doido, né? Porque, tipo, veio tudo ao mesmo tempo, uma sensação de inadequação, eu sou incapaz, eu não quero decepcionar, e eu tenho certeza que um dia ela vai preferir estar com ele porque olha só como eu sou, ela vai descobrir que eu sou péssima, entendeu? Tipo, pra essas coisas, e aí a gente nunca vai ter uma conexão de verdade, porque olha só, é assim, certo, enfim, você deixa levar. E aí é muito difícil, porque o trabalho é, eu tenho que ter noção disso pra me conter, porque se eu me deixo levar pela dor da criança, pelo desespero da criança nesse momento, eu podia começar a fazer picuinha com o pai, por exemplo, né? Dar um jeito dela, ah, tipo, eu não sei isso, mas eu sei outras coisas, ou então de repente ter um tom com ela, tipo, sei lá, entendeu? Mas eu lembro dela falando assim, filha, filha, eu não consigo desenhar, né? Tipo, se você quiser, vai para o seu pai, então não sei o que, mas por quê? A mamãe falou, eu não sei, eu acho que eu não sei, me dá um pouco de vergonha. Aí ela falou, mamãe, você consegue. Muito bonito. É. Não tem problema. Não tem problema. Perfeito. É isso mesmo, e aí o exercício é aprender a acolher essas coisas, a dar lugar, a acolher, primeiro a identificar aquilo que é nosso naquela cena, acolher e dar espaço, né? Porque a gente segue rejeitando essas partes nossas, eu não posso sentir isso, a gente continua o ciclo de não validação do sentimento. Se a gente não tem a percepção e esse calibre cardíaco, né? Emocional mesmo, para incluir essas coisas emocionalmente que a gente sente, a gente segue represando, né? Segue reprimindo, dizendo, não, imagina, eu não posso, eu não posso demonstrar isso. Continua na dureza, né? Consigo mesma de reprimir essas emoções. Então, é muito bonito esse relato, porque só de você reconhecer e dar espaço para esse desconforto, esses medos que você tem e que você tem, isso está em você porque a sua criança interior registrou isso, né? E o caminho agora de cura é ir aprendendo a acolher, né? Aprendendo emocionalmente a entrar em contato com isso e acolhendo, porque se a gente segue rejeitando essas coisas, a raiva nossa é um pedido de socorro, o nosso grito com o nosso filho, é o nosso pedido de socorro da nossa criança interior. Ah! Olha para isso! Tem coisa aqui de dor que não está sendo acolhida. Quando a gente grita com o filho, é a nossa raiva, essa raiva é a nossa criança interior gritando para aquilo que o filho está espelhando o nosso. Que é bem isso aí, você podia ter morrido de raiva nessa hora, você podia ter descontado em todo mundo, ter feito birra, né? Porque adulto também faz birra. E aí, por exemplo, essa mãe 2, aonde que ela tem raiva, né? Por exemplo, quando o filho não escuta, porque ela não se escuta. Tem uma sombra enorme. Então, quando o filho não ouve, volta para ela a sombra dela não se ouvir, porque ela desligou o interruptor interno. Ela não escuta os seus próprios sentimentos se necessariamente. É, e quando pede atenção também é um gatilho, porque você não se atreveu a pedir atenção, né? Você ficava o tempo todo reprimindo, né? E aí, não está entendendo. Eu aguentei muito mal, sabe? Eu aguentei segurar as minhas ansiedades. Por que você fica demonstrando as suas para mim? Me deixe em paz. A falta de empatia vem um pouco para o filho. É tipo, só com o filho que você se atreve, né? No final. Porque você está desenvolvendo todo mundo. dói, assim, fala, meu, vontade que dá, e fala, para. Quando o filho quer muita atenção, exatamente, porque você não dá atenção para você mesma. Então, assim, quem é você para querer tanto se eu não tenho espaço para querer? Dá muita raiva. Por exemplo, quando a gente vê filho sendo rejeitado pelo amiguinho, volta a cena da rejeição e dá muita raiva. Então, os gatilhos estão, as raivas escondem as dores. é que a gente, quando a gente está no automático e a gente não tem apoio, né? Da Maíra, da Mari, a gente não sabe identificar, porque a gente não sabe descobrir ali que dor é essa, que sombra é essa, né? Mas a raiva é o grito de socorro da criança interior e a gente precisaria olhar para o que o filho está devolvendo. Vamos para a 3, Mar? Se não, a gente não termina hoje, porque o papo é bom. A 3, ela sentiu, geralmente, na barriga da mãe, quando a mãe é descobrir que estava grávida, essa criança absorveu que a mãe ficou preocupada, a mãe ficou surpresa, a mãe ficou meio desconcertada ali com a notícia e essa criança absorveu que veio tudo menos amor. A criança absorveu que não veio amor ali, que ela não foi vista. Então, ela absorve uma rejeição profunda da mãe neste momento. uma rejeição emocional e quando ela nasce e ela começa a crescer naquele sistema, ela percebe que aquele sistema ali valoriza realizações, troféus, destaques, conquistas e essa criança começa a perceber que se ela for a melhor aluninha do judô, o melhor aluninho do judô, o melhor aluninha do balé, o melhor aluno da sala, se ele se performar bem, se ele cumprir as tarefinhas direitos, se ele fizer coisas extremamente bem, se destacar, ele vai receber as estrelinhas, o parabéns, os aplausos, o reconhecimento e a admiração desses adultos. Logo, ele vai ter o amor de volta. Na três, a confusão é confundir aplauso com amor. e essa adulta cresce extremamente performática, meta, 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 realizadora, trabalha igual uma condenada, é a verdadeira orca-holic de todas as personalidades, é a três, trabalha muito e é meta para tudo, conquista, destaque, eu tenho que ser a melhor, é uma angústia incessante por realizações, por seu destaque, porque precisa o tempo todo se sentir admirada pelos colegas de trabalho, pelos familiares, pelo filho, pelo marido, porque sente que essa admiração pode ser amor, é o reconhecimento do valor, se sente de novo tendo valor, logo eu existo, logo eu tenho amor, eu sou vista, né? E essa três, quando que pega, o que é bom é porque essa três, ela ensina muito sobre habilidade, desempenho, adaptação para o filho, mas ela também prende esse filho porque é muito peso no desempenho, muita conquista, muita necessidade de triunfar, de se destacar, isso é uma prisão para essa criança, isso é altamente cansativo, desestimulante muitas vezes, porque essa mãe quer, é resultado, meta que essa criança entregue, é muito pesado para essa criança absorver, e usa como troféu e usa como troféu, isso que eu ia falar, essa mãe geralmente usa o filho como troféu, então são aquelas mães que na roda de mães ficam se comparando, porque meu filho foi o melhor no campeonato de Olimpíada de matemática, porque meu filho acertou lá no judô, e fica se comparando para tentar ser sempre a melhor, usar essa criança como troféu, nem precisa dizer o peso que essa criança absorve, o quanto que isso é desgastante, o quanto que coloca as feridas dessa mãe para uma criança absorver, para a criança realizar, eu lembro muito daquela, lembra a máquina dos Estados Unidos, tinha um programa que passava nos discoveries da vida que as menininhas tinham que ser Miss, Miss Estados Unidos, aquela pressão, e você via que a criança queria brincar, você via nos olhinhos dela que ela não queria estar ali, mas que a mãe em um salto alto falava, vai, você vai ter que ser melhor, gente, isso é uma prisão, para essa mãe é um sofrimento absoluto, para essa criança então é um sofrimento absoluto, porque ela fica precisando validar esse desempenho nessa criança o tempo todo, e os gatilhos de raiva aqui, quando o filho é lento, porque essa personalidade é ultra rápida, rápida, dinâmica, realiza com muita dinamismo, quando o filho é lento, isso incomoda muito aqui nessa personalidade, quando o filho tem aquela leveza de fazer as coisas no flow, essa mãe tira essa criança do flow direto, porque o flow é um convite da essência dessa personalidade, porque é um buraco que ficou das coisas andarem com naturalidade, e essa mãe tem muitos gatilhos aí, muitos gatilhos nesses lugares aí. Então, meninas, essa é a 3, e aqui o vício é na vaidade, o pecado capital aqui é o pecado da vaidade, é se sentir melhor, de estar no destaque, tá? Vamos para a 4 agora. A 2, a 3 e a 4 estão no núcleo da rejeição, então elas são das personalidades emocionais, e elas são parecidas um pouquinho as sensações de infância, que pairam ali pela rejeição e abandono. A 4, ela sentiu parecido com a 2, que tinha amor, só que a 4, um pouquinho diferente da 2, ela sentiu que ela era vista e amada de uma maneira especial e única. Ela tinha esse que, ela era reconhecida por coisas únicas e especiais que ela fazia. então aquela menininha que fazia aquela coisa muito diferente, ela é muito especial por isso, né? E ela sentia que tinha um amor diferente, então. Ela tinha um amor único e especial e de repente essa fonte de amor secou e ela sente um profundo abandono, uma sensação de abandono completa. E aí ela sente que eu não sou merecedora mais deste amor, logo eu sou inferior aos outros, ela absorve uma sensação de inferioridade, porque como assim eu era especial e única, de repente eu não sou mais, logo eu não sou boa o suficiente. E fica uma personalidade que busca o que falta, dramática, melancólica, fica se comparando, que a grama do vizinho é sempre mais interessante, aquela influenciadora tem mais curtidas, o post daquela lá é mais legal, a vizinha é mais divertida que eu, aquela mãe é mais bonita, aquela mãe é mais legal, ela brinca mais e um vício enorme se comparar, porque fica a sensação de abandono e inferioridade, se eu perdi esse amor especial, logo eu não sou boa o suficiente, né? Eu não sou suficientemente boa. E aí fica nesse vício, a personalidade aqui é mais melancólica, dramática, ela é original, quer fazer as coisas super diferentes pra ver se eu fizer drama, se eu me comparar, se eu fizer as coisas muito diferentonas e originais, eu posso receber atenção, logo eu me sinto amada de novo. Então, percebe que essas três, elas têm estratégias diferentes, mas pra ter a mesma coisa de volta, que é o amor, a atenção, o valor, o reconhecimento, pra preencher esse buraco da rejeição que foi sentida. E aí imagina que o filho vai se vitimizar pra ganhar atenção. O filho vai se vitimizar, então essa mãe vai se vitimizar, vai dramatizar, vai ter muitas oscilações de humor, porque aqui é muito oscilante o emocional, então hora tá mais eufórico, hora tá muito melancólica, né? Então tem oscilações constantes de humor, então essa mãe aqui, ela deixa os filhos apreensivos, porque eles não sabem quando vai falar e vai ter uma resposta, ou vai ter outra completamente diferente e dramática, né? Então essa mãe, ela inspira muito pela originalidade, pelo requinte, porque tem um quê de beleza original aqui, gosta de fazer as coisas diferenciadas, mas o que ela, as sombras dessa mãe aqui são muitas oscilações de humor, muito individualismo muitas vezes, muitos exageros emocionais, muitos dramas, né? E aqui eu coloquei como gatilho, eu anotei alguns exemplos aqui, o filho que se compara, o filho que fica se comparando, essa mãe vê a sombra dela, então tem muito gatilho de raiva com o filho quando ele se compara, outros gatilhos muito comuns das mães 4 e que eu vejo nos meus programas são mães que sentem que o filho é centrado demais, que é sem vida, porque aqui ter vida é ter emoções fortes, então aquele filho que é muito sentado fala, vai menino, você não tem vida, chacoalha aí, vai, reage, bota o sorriso no rosto, faz alguma coisa, porque precisa ter vida, porque esse ter vida para 4 é ter fortes emoções, né? Então quando o filho é mais interiorizado, mais, né, é centrado, incomoda muito e gera muitos gatilhos aqui nessa mãe também, porque é como se ele não tivesse vivo, né? Tem gente perguntando, a Sarah já está falando, a gente pode ser um misto de todas, porque realmente a gente acaba se reconhecendo um pouquinho em cada uma, né? Tem aquelas que vibram mais, que falam, opa, isso aí sou eu, de cabo a rabo, e tem outras que falam assim, mas eu também tenho um pouco disso. E aí também a Babi está perguntando como trabalhar com essa personalidade construída a partir da rejeição. Perfeito. Então assim, meninas, a gente tem um pouco de tudo, nós temos tudo no nosso repertório, o auge da nossa personalidade foi na adolescência, dos 18 aos 25, então se a gente quiser se identificar um pouco mais, tentar lembrar dos 18 aos 25 anos, mas a partir da adolescência a gente vai desenvolvendo todos esses repertórios em nós, mas a gente tem uma que é central, uma personalidade onde tem a nossa ferida central e que ela é o maior desafio de vida e maior potencial de entrega de propósito aqui na vida também. Só que as personalidades, elas têm ligações umas com as outras, nas flechas, nas asas, isso tudo eu trabalho dentro do meu programa, então elas têm ligações, então tem algumas outras personalidades que são ligadas à minha e que eu sinto isso muito forte. E se vocês quiserem dicas de qual é, saber esses números, onde estão esses números que perguntaram aqui, lá no meu perfil, eu botei um post agora inclusive com esses numerinhos explicados, se vocês colocarem o dedinho aqui numa setinha aqui do lado do Como Derramamos, do lado do Ao Vivo lá em cima, tem uma setinha que tem meu perfil, vocês colocam lá, me seguem, lá tem muito material, tem Telegram, tem ebook, tem os posts, lá vocês vão saber esses numerinhos mais fáceis para vocês poderem começar a se identificar. E como trabalhar isso a partir da rejeição? mergulhando nessa ferida, né? Porque, mas a gente precisa lembrar que não é só sabendo, a cura não vem do saber. Exato. A cura vem do sentir. Então, o meu programa... Qual o primeiro passo? Você pode também olhar para mim e falar assim, beleza, eu entendi, não quero saber. Exatamente. Aqui é uma degustação, você vai falar, bom, essa sou eu, ok, o que eu faço com isso? Às vezes dá mais angústia ainda saber que isso é um vício, uma prisão, porque você vai curar se você mergulhar no sentir. Então, como curar isso? O meu programa leva para esse lugar do sentir, a Maíra vai fazer a próxima turma que eu estou muito feliz. E o programa leva para esse sentir. Então, a gente precisa entrar em contato com essa dor para a gente prender, acolher essa dor para a gente sair do vício, tá? Então, o saber, ele é um quinto do processo. A gente precisa reconhecer e mergulhar na dor mesmo para se curar através do sentir. É um trabalho para a gente poder trabalhar com a questão do maternar a criança interior, porque esse é o ponto, né? A gente vai ter que se debruçar e ter essa capacidade de identificar para depois trabalhar essa dor e aprender a maternar essa criança, porque senão ela fica toda entrando em cena querendo governar a sua vida. Principalmente, a gente está perguntando se também tem a ver com os pais, se também se aplica ao pai, né? Tudo, sempre. Gente, qualquer ser humano foi criança e tem uma criança ferida. Qualquer ser humano. Exatamente. Aí a gente faz o processo de entrar em contato com o sentir, com a dor e se automaternar. Para a gente poder olhar para os filhos e reconhecer as necessidades dele, não as nossas que estão pulando na frente. Exatamente. Cada um com as suas dores, né? Separar o que é nosso do deles. Isso. Eu falo que a maior herança que a gente pode deixar para o filho é herança emocional de deixar com ele só o que é deles. Essa é a maior herança. Cuidado da nossa dor para que isso não pule na frente. E porque está pulando o tempo inteiro, né, meninas? Se a gente reconhecer que a gente faz isso o tempo inteiro, né? Faz essas estratégias o tempo inteiro com filhos. Então, cuidado que é nosso para deixar eles com o que é deles. Muito bem. Vamos para agora para os mentais que é às 5, às 6 e às 7. Eu vou falar um pouquinho mais rápido porque senão a gente não termina hoje. Então, vamos lá. É só porque por mim eu fico três horas aqui, tá? É mais preocupante. Eu também falo que não estou num horário bom, assim. Mas por como a gente acabou se estendendo muito no começo, assim, a gente ficou meia hora de escola. Eu vou conseguir ficar quieta. Mas a gente pode estender o pouquinho. Tem que dar vontade para ficar redondinho uma hora, não. Pode ficar um pouquinho. Então, tá bom. Combinado. Por mim, tá ótimo. Então, às 5. Às 5 já entra no núcleo dos mentais, às 5, às 6 e às 7. Às 5 sentiu na infância, essa adulta, que ela não tinha proximidade afetiva de pai e mãe. Sentiu um distanciamento afetivo, como se não viesse o amor. Sentiu distância afetiva. Aqueles pais e mães muito ocupados, trabalhando, com muitos filhos. Não é sobre o que aconteceu. É como essa criança se sentiu, tá? E sentia também, além do distanciamento afetivo, sentia que em alguns momentos as pessoas invadiam o seu espaço. Trombava com ela na sala, estava ali brincando. Sentia trombada. sentia que invadiam a sua privacidade. Então, há 5. Tem duas experiências de sensações. Uma, eu não recebi afeto, ou seja, eu não sei lidar com o campo das emoções. Duas, invadem a minha privacidade. E isso é muito desconfortável. Então, esse adulto entende que essa parte relacional e emocional, essa criança, desculpa, essa parte emocional, relacional é algo que não me traz segurança, porque eu não fui treinada nessa habilidade emocional. Eu não desenvolvi essa parte relacional e emocional. Então, ele vai se proteger na cabeça. Então, essa criança começa a ser extremamente mental, lógico. Você vê aquelas criancinhas que montam e desmontam coisas, que ficam ali centradinha, procurando a ordem das coisas. muito mais intelectuais, muito mais centradinhos, focadinhos na parte mental e racional da coisa. E crescem adultas extremamente lógicas, racionais, com distanciamento emocional e afetivo. Então, tem um vício no isolamento emocional, com dificuldade de se comprometer emocionalmente com o outro. Ou seja, essas mães serão mães mais distantes, emocionalmente falando. com mais dificuldade de conectar com o coração dessa criança. Então, são mães que vão se incomodar, são mais reservadas, mais autocentradas. A criança vai ter dificuldade de chegar no coração dessa mãe. São mães que vão explicar a lógica da emoção da criança. Criança tá chorando, mas isso não tem lógica, isso não faz sentido. Então, vai tirar essa criança da emoção o tempo inteiro. Vai ter dificuldade de validar essa emoção porque ela não sentiu espaço pra emoção. pra afeto. Ela não teve isso desenvolvido. Então, são mães que vão se incomodar muito com filhos que choram muito, que sentem muito, né? Vai ficar procurando lógica e a racionalidade das coisas. Então, os gatilhos vêm por aí. Filhos que se abrem muito com os amigos, né? Que contam tudo. Essa mãe fica louca da vida, de raiva, porque ela está num lugar de reserva muito grande, de isolamento emocional muito grande, que é defesa e proteção daquela dor que ela sentiu, né? Então, a gente chama aqui de a personalidade mais intelectual, mais observadora e o pecado capital aqui é a vareza, porque são econômicas até no expressar as emoções, né? Os recursos são mínimos, né? Aqui é a vareza. Eu esqueci de falar do pecado capital da quatro. O pecado capital da quatro é a inveja, tá? Por isso a comparação, né? A super comparação. Então, as mães cinco vão pra este lugar e os filhos que tem... Eu tenho uma cliente, amiga e cliente do resgate, que é uma mãe cinco e tem um filhinho provavelmente quatro. E esse filhinho é super dramático, né? Assim, tem essas fortes emoções, muita questão de afeto, busca por emoções, etc. E a dificuldade que essa mãe vai ter de casar, né? essa distância emocional e afetiva que é um coração mais congelado, o coração das cinco, pra essas demandas de afeto e essas demandas de emoções do filho, né? Então, essa é a cinco, a mãe cinco. Vamos pra seis. A seis, na infância, sentiu que a figura paterna e a seis, ela tem uma questão com a figura paterna, não era confiável em sua autoridade, sentiu uma insegurança na autoridade paterna. Ou esse pai era frio, distante, ou não estava presente quando precisava proteger, né? Se sentiu desamparada em algum momento, ou porque esse pai era agressivo, ou porque era omisso, não tinha autoridade, ou porque tinha rompantes de agressividade, em algum momento, ela sentiu que não tinha proteção, não tinha amparo dessa figura paterna. Então, faltou confiança nessa autoridade do pai. E essa criança absorve a seguinte crença, se meu pai, né, não é confiável, logo o mundo também não é confiável, logo eu também não sou. Então, tem uma insegurança enorme a seis, a ferida da insegurança em si mesma. e ela cresce muito insegura, questionadora, precavida, desconfiada, questiona de tudo, porque o medo aqui, má, é que ela se sinta castigada de novo, porque algum imprevisto, algum castigo dessa autoridade do pai, sentiu, ela sentiu. Então, alguma coisa de risco aconteceu pra ela se sentir desamparada. Então, o medo aqui é que alguma coisa de novo aconteça de risco, de imprevisto ou de castigo. Então, ela vive com a mente controlando os prós e os contras e se acontecer tal coisa, pode ser que, se, porque o medo é de novo viver o risco, o castigo, o imprevisto que ela sentiu ali na figura paterna. Você ia perguntar alguma coisa, Márcia? Não, eu ia perguntar, eu ia comentar que eu imagino que como o pai tem esse papel de trazer pro mundo, se está abalada essa relação de confiança, né? Total. A figura paterna, exatamente, sistemicamente, a figura paterna é aquela figura que leva a gente pra socializar, leva a gente pra realizar, leva a gente pro mundo, apresenta o mundo pra gente. É a que gruda na nossa lombar e fala, vai, vai com coragem. A figura do pai é essa, né? Que leva a gente pro mundo pra coragem. E aí, o que que falta aqui? Esse medo, essa ansiedade, porque aqui o pecado capital é do medo e da ansiedade, falta coragem, coragem pra realizar, pra tomar as decisões sozinhas, precisa, é viciado em apoio, em validação, precisa sempre que alguém valide, porque tem muita insegurança aqui. Só que a essência dos seis é pura coragem, né? E aí, quando a gente faz esse resgate da essência, que no meu programa eu levo até lá, a gente vê esse resgate dessa coragem, é muito lindo, porque a nossa essência geralmente é o contrário da nossa personalidade, a essência das seis é a fé e a coragem, né? E a gente curar essa ferida pra poder acessar a coragem e a fé de novo. Então, são mães ultraprotetoras que tentam evitar os riscos desse filho, então aquele filho que toma as iniciativas, que sobe na árvore, essa mãe vai ter um medo, desespero pra precaver isso, exatamente. são mães muito comprometidas, né? Isso é uma luz muito linda aqui, mas ela é superprotetora, ela tem preocupações excessivas, muita desconfiança e muita insegurança, então são mães que vão dar uma abafada na iniciativa dos filhos, que vão represar as proatividades muitas vezes, porque tem medos, muita ansiedade, uma mente muito tagarela, né? Então, o filho que é muito explorador, vai gatilhar muito desespero nessa mãe, o filho que não se compromete, vai gatilhar muita raiva nessa mãe, porque ela tem um índice altíssimo de comprometimento, o filho que não colabora, vai gatilhar, porque o vício das seis é precisa de apoio, ela precisa de apoio, e muitas vezes, por essa insegurança, ela precisa do apoio do livro, ela precisa do apoio do marido, do chefe, das amigas, ela precisa de um comitê que ajude ela a tomar as decisões, e muitas vezes ela coloca isso no filho, o filho precisa apoiar, você não colabora, você não contribui, muitos gatilhos vêm neste lugar, né? Ela deve ser uma mãe bem medrosa que também de certa forma se nutre do filho, quer garantir essa segurança com o filho, então de repente uma criança se sente mal, falando, minha mãe não está muito bem, vou ficar em casa. Exatamente, porque ela derrama os medos no filho, e são medos que não são dele, e aí ele ficando em casa, bom, eu me sinto um pouco mais segura aqui, então exatamente, usa os filhos para tapar esse buraco da insegurança, então se meu filho não subir na árvore, estou mais segura. Não tem riscos, não tem castigos, não tem imprevistos. Lá no inconsciente, esses são os medos. Não, deve ser porque pesaram para a criança, né? Pesadíssimo para a criança, e para essas mães também, eu tenho muitas clientes seis, porque as personalidades seis, ela tem muita facilidade de pedir ajuda, inclusive ela é viciada em ajuda e apoio, né? E aí com ela depois eu tenho que trabalhar assim, o que você acha que você deve fazer? Eu preciso começar a estimular a autoconfiança nessas clientes, porque elas pedem ajuda com muita facilidade, então a grande parte das minhas clientes, acredito que a maioria delas são, a personalidade que mais tem é a seis, porque tem muita insegurança para tomar esses passos sozinhas, né? E aí pedem ajuda com muita tranquilidade, e aí ficam viciadas nessa ajuda, e aí o passo é o contrário, é sensibilizando elas para ir tomando as frentes, para acessar essa guiança interna, essa voz intuitiva que a seis tem muito forte, mas que a mente tagarela, medrosa e ansiosa, ela boicota essa intuição. Bora, bora para a minha? Agora eu vou para a sete, que é a minha. Vamos lá. Vamos lá. Aí vocês vão entender um pouquinho a história da prematuridade, porque que isso foi um gatilho para trazer a minha criança interior. A sete, que é a minha, sentiu na infância uma sensação de quase morte, ou na barriga da mãe, ou no parto, ou até um ano e meio, mais ou menos. A minha foi na barriga da minha mãe, depois a gente, né, muito estudo, muito mergulho, a gente descobriu, né, minha mãe lembrou que teve uma gripe muito forte na minha gestação, e que sentiu que ia me perder. Ela ficou com muito medo do aborto. E a criança absorve esse medo da mãe, nas descargas ali no corpo, e a criança sete absorveu, porque aí ela teve que entrar com antibiótico, com medo de isso afetar, enfim, gerar aborto e tal. E neste momento que a criança absorve essa sensação de quase morte, o meu filhinho é sete também. Meu filhinho viveu a quase morte no parto, né? Meu filhinho, né, nasceu prematuro, foi pra UTI, graças a Deus nasceu super saudável, mas ele sentiu essa sensação de quase morte, porque o medo que eu senti, eu derramei no meu corpo, e sem dúvida ele absorveu tudo isso. E ele é um sete clássico. E imagina ele o quanto de sombras ele traz pra mim, né, sendo da mesma personalidade. Quanto de cura tem nessa relação. E aí a sete sentiu uma sensação de quase morte, e que neste momento ela se sentiu só. Sem o afago da mãe, porque aí a mãe vai ficar preocupada, vai falar com o médico, vai fazer as coisas no mental e no prático, e esquece ali de dar um afago na barriga, de acolher essa criança, de falar tá tudo bem, eu tô com você. E neste momento da quase morte, ela sente que ela foi abandonada, que ela tá sozinha. E aí a crença aqui é, quando eu estava pra morrer, eu fiquei desamparada, eu tava sozinha. Todas as sensações dos cinco, seis e sete, eles pairam pelo desamparo, desproteção, que são os mentais, né. E aí essa sete fala, se eu estava sozinha quando eu estava pra morrer, logo eu não posso contar com ninguém. Eu preciso ir pro mundo, fazer a minha vida acontecer sozinha, eu por mim. Então é uma personalidade ultra se viration, né, se vira nos 30, realiza, faz, acontece super produtiva, faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. E aqui o pecado capital é da gula, porque faz muitos cursos, trabalha muito, faz muito, 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 muito de muito. Então é a gula de enfiar muitas coisas dentro deste buraco, porque ela quer não sentir mais o vazio daquele abandono experimentado, aquela sensação de desamparo experimentado. Então são adultas otimistas que querem ver o lado bom da vida. Então são as pessoas que vão ter sempre uma justificativa positiva pra tu dar foi melhor assim, né, o pecado capital dos seis é medo e ansiedade, cara, e o do sete é a gula. Então essa sete, ela vai ser otimista, mais visionária, ela vai se prender às experiências positivas, vai querer olhar as coisas boas da vida, vai querer viver os prazeres da vida. Então, porque ela morre de medo de entrar em contato com o sofrimento, com a dor, com a frustração, com a limitação e privação de liberdade. A sete é ultra livre e ela vai ter essa produtividade, fazer mil coisas ao mesmo tempo e muito preocupada em ter racionalizações positivas. então, por exemplo, acontece alguma coisa e a gente fala, foi melhor assim mesmo, porque senão poderia... A gente justifica positivamente as dores do mundo pra não entrar em contato com a dor, com o sofrimento e com a frustração. Então a mãe... Oi, pode falar. Vai continuar na sete? Quando você terminar, eu quero perguntar uma coisa. Tá bom. Então a sete tem a benção da alegria, da liberdade, da leveza, mas há muitas coisas assim, eu anotei aqui, as prisões e as sombras, né? Vai ter dificuldade de sustentar a frustração do filho, porque morre de medo, de ativar a própria frustração. Então as mães setes têm dificuldades de dar limites, porque a sete, a gula, tem pouco limite, a sete não tem limite, então por isso a gula, né? Então tem dificuldade de sustentar limite, tem dificuldade de sustentar frustração, porque isso ativa a própria frustração. Gatilha, filho que é mais devagar e lento também, a sete tem dificuldade, porque ela tem uma velocidade frenética, faz muitas coisas ao mesmo tempo, então a lentidão aqui incomoda muito também. Eu sou especialista, né? Na mãe sete, no filho sete, porque eu vivo isso. Então filho, quando o filho sofre muito, é uma dor insuportável para essa mãe. Então hoje eu consigo sustentar o choro do meu filho por muito tempo, mas no começo era desesperador, eu logo tirava ele do sofrimento, porque o choro do filho é desesperador aqui, porque tem esse medo de ativar a dor e o sofrimento. Os filhos, quando enrolam muito, o sete também tem uma questão da dispersão, porque ela está sempre procurando as coisas mais interessantes para fazer, então se dispersa com facilidade, então quando o filho enrola, também traz essa sombra da dispersão, filhos sem mimis, filhos que se frustram, quando o filho quer muito, quando não está satisfeito, quer, 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 mas mamãe, mais cinco minutos aqui na rua, mas mamãe, mais cinco minutos, ativa também a sombra dessa gula, dessa insaciedade do sete, então isso também é muito forte de gatilho. Quando o filho é leito, falei, a impaciência, o imediatismo do filho, que é para agora, também é uma sombra que gatilha muita raiva na sete, porque a sete é ultra-imediatista, então eu falei muito da minha vida. Claro, eu ia perguntar se você acha que, como que é a leitura disso, quando os dois têm a mesma personalidade, se isso facilita a relação, porque eu imagino que quando não é compatível, às vezes a pressão da mãe, ela impõe muita coisa que não faz sentido para a jornada daquela criança, mas nesse caso, também engatilha para caramba, já era muito gatilho, porque você fica com medo às vezes da criança repassar, reviver a tua dor e tal. Perfeita pergunta. Hoje, eu digo assim, eu vou dividir em, se a mãe mergulhar no autoconhecimento, é maravilhoso ter a mesma personalidade dentro de casa. Porque assim, eu treino a minha ferida, eu treino o elástico cardíaco do acolhimento da minha dor, todos os dias, todos os momentos. Então, se a mãe aceitar o caminhado do autoconhecimento, é maravilhoso ter o filho te sombreando o tempo inteiro. Porque eu tenho muita facilidade em reconhecer as minhas sombras e trabalhar esse acolhimento da minha dor ali no momento. Então, hoje, de três anos para cá, onde o meu mergulho ficou mais profundo, eu acolho isso com muita tranquilidade e eu já não grito com o meu filho há muito tempo. porque eu faço esse exercício. Agora, se as mães estão na sombra, que são 99% das mães estão na baixa consciência, 99% das mães estão na baixa consciência, vivendo na sombra do automático e reproduzindo os gatilhos com raiva, jogando para fora, gritando com o filho, gritando com o marido. Isso é sombra, gente. Quem está na raiva, no gatilho de raiva, está na sombra do automático, da baixa consciência pura. Então, para 99% das mães que estão em baixa consciência, é ultra desafiador ter um filho da mesma personalidade. É um convite? É, mas você tem que aceitar. Aí vai ser maravilhoso. Mas se não for maravilhoso, vai ser gatilho atrás de gatilho o dia inteiro. Então, depende, depende da escolha da sua mãe. Claro, por favor. E como que a gente identifica da criança? Pelo fato de estar na mesma, olhando o que você está descrevendo e já sacando qual que é. Estou na dúvida. A gente saca. Você vai descobrir no resgate, você vai descobrir na Nara, eu tenho certeza. E se você vai me escrevendo, eu vou te ajudando. É que no fim, eu acho que a minha tadinha, eu falo, meu Deus, a dependência dela já está lá. Meu Deus, você é um perfeccionista e está lá. Eu posso descobrir qual deles está mais forte. O pai também é um mega perfeccionista. Então, aí é interessante porque você tem que limpar o que é seu na Nara, o que ela absorveu ou já seu e o que é dela mesmo, o que é a jornada de alma dela. Como a gente identifica? Olhando os vícios, isso fica muito claro. Os vícios de cada personalidade, você vai ver no resgate que tem uma pancada de vício de cada personalidade, você consegue ver se aquilo, se aquele vício mental é muito recorrente na sua filha, se aquele vício emocional é muito recorrente na sua filha, se aquele mecanismo de defesa daquela personalidade é muito recorrente, você começa a ver as frequências e você vai validando no dia a dia. E depois que você fizer o seu mergulho e cravar o seu, você vai ver o dela com muita mais facilidade, porque a gente só consegue entregar para fora o que a gente fez dentro, né? E aí você vai ter essa... Ah, então, olha, geralmente, porque também tem a mistura dos instintos, tá meninas? Assim, instintos é uma outra coisa que a gente mergulha no programa, que a gente pode um dia fazer uma live também, mas de instintos. Mas a personalidade se mistura aí com a hierarquia de instintos. E com dois anos, eu descobri a personalidade do meu filho, os sinais ficaram claros para mim a partir dos três. Tem algumas crianças que com dois anos já dá para ter umas pistas, mas são pistas. Lembra porque a construção da personalidade vai até os sete anos. Então, é muito cedo a gente ir, pá, cravar um diagnóstico na criança. Então, é importante a gente deixar um elástico mais solto e observando até os sete anos para ficar mais saudável também para essa criança ir se moldando naturalmente e a gente não fazer, assim, grandes intervenções diagnósticas, né? Porque isso também passa a ser uma pressão para essa criancinha. E é legal falar que na semana do dia 8 eu vou fazer lives. Eu vi que você está lá no grupo de WhatsApp e uma das lives vai ser de hierarquia de instintos. Então, quem quiser também saber sobre os instintos, na live do dia 9 de agosto eu vou trazer isso. É muito legal para a gente se cruzar também com a personalidade. E na live do dia 8 eu vou fazer um teste de personalidade também para quem quiser, né? Eu vou fazer um teste ao vivo e as lives não vão ser gravadas. Então, quem quiser saber a programação, chama a Semana Despertar e está lá no meu perfil. Mas é isso, meninas. Dá para saber, mas assim, pistas, né? Cuidado para não ir cravando o filho, né? Porque isso também passa a não ser saudável. A gente rotular, né? Porque esse não é o trabalho. O trabalho definitivamente não é de rotular. É a gente se identificar para se desidentificar. Para a gente conseguir fazer o caminho contrário de sair dessas prisões que nós todas temos para a gente ir rumo a essa essência que está doida para brilhar de novo, né? Então, o cuidado aqui é evitar ficar trazendo número, rótulo, porque isso pouco ajuda. O que mais ajuda é a gente entender onde essa criança com esse vício está precisando da minha ajuda. Onde que eu posso servir de colchão aqui para essa criança que está repetindo essa gula, está repetindo esse planejamento, está repetindo essa inveja, está sofrendo demais. Então, onde que eu posso ser colchão aqui? Isso ajuda. Mas para cristalizar, não, né, Ma? Isso não é legal. Bora lá, vamos para oito, nove e um que são os corporais e agora eu vou para o núcleo do corpo que são os mais práticos, né? O que tem energia mais no corpo, que são mais práticos, né? Então, vamos para oito. A oito, ela viveu uma experiência de se sentir traída. Alguns na barriga da mãe, alguns ali no comecinho da infância, uma sensação onde é que aquela pessoa que eu confiava muito me traiu. Então, é uma sensação de vulnerabilidade enorme, porque eu não esperava, eu confiava nessa pessoa. E aí, essa pessoa me traiu. Então, não é sobre o que fez, tá? A criança, ela tem um cérebro, um coração super imaturo, gente. É em desenvolvimento. Então, a maneira, né, como ela esponja isso é que faz o tchan da coisa, mas é uma maneira distorcida, imatura, essa maneira de absorver tudo isso. Então, ela se sentiu traída, injustiçada, machucada, e a sensação que desperta nela é eu fiquei muito vulnerável. Eu fiquei muito frágil e eu não posso nunca mais ficar frágil e vulnerável para nunca mais ninguém nem sonhar em me machucar. Então, são crianças que até no corpinho dá para você ver que chegam chegando e chegam causando na roda e mandam e fazem, acontecem, definem as coisas e cresce uma adulta com essa força, com a máscara da poderosa. Eu não posso nunca mais abrir minha intimidade para ninguém me machucar. Não posso nunca mais me fragilizar. Então, eu tenho vício no controle. Eu mando em tudo, eu controlo em tudo, eu controlo tudo e todos, eu que mando, eu que defino. Ultra determinada faz e acontece, atropela Deus e o mundo. Aqui é o verdadeiro trator. É muito difícil a gente não identificar a oito quando ela entra na porta. A gente já sente a energia, porque ela entra com o peito grande. Cheguei! Porque é para mostrar força e poder mesmo para nunca mais se sentir vulnerável e frágil de novo. e a oito ela cresce com essa máscara de poderosa e forte de combativa de extremamente controladora. Extremamente controladora. Então, ela... Desculpa, as leituras elas mudam de autor de linha, mas às vezes elas coincidem, né? Tipo, a Luiz Borbô ela vai falar da ferida da traição o personagem é o controlador. Isso! Perfeito, mas exatamente você vê assim que é igual a psicologia, né? Na hora que a gente espreme chega no mesmo núcleo, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo conversa, mas os nomes vão sendo nomeados, né? De forma diferente, mas o princípio é o mesmo. Então, aqui essa mãe inspira porque ela vai ensinar esse filho a enfrentar, a falar a verdade, a ser determinado, a ser assertivo, mas aqui tem uma linha muito tênue entre assertividade e agressividade porque são mães na sombra muito autoritárias, muito pressionadoras, muito controladoras, né? Então, quando o filho não obedece, essa é a fala da mãe 8, meu filho não me obedece. Então, uma raiva. Os corporais têm muita raiva, mas muita raiva, raiva pra dar e vender. E a 8 tem gatilhos com essa fala meu filho não me obedece porque sente a vulnerabilidade da falta de controle de novo, que sentiu na infância. Então, quando o filho, se o filho apanha na escola, essa mãe fica louca. Por quê? Gatilha a própria fraqueza e vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade do filho ativa o medo da vulnerabilidade da infância, da 8, né? Quando ela se sente vulnerável nas emoções. Então, a 8, ela tranca essas emoções. Ela congela isso porque ela não pode nunca mais ser machucada. Então, o coração passa a ser bloqueado com mil chaves. Então, a intimidade da 8 é muito difícil de conquistar. Precisa ser de muita confiança, ela tem que ter o controle de que você não vai machucar ela. Tem pouca resumência, né? Lidar com frustração deve ser um... Porque é o controle emocional, né? Tipo, eu vou me deparar com uma emoção que eu não tô assim. É tipo, um tiro no escuro, que é isso que vai acontecer. Exatamente. Aqui, o lidar com a frustração é muito difícil também, como a 7. E aqui, o medo é eu tenho o que... Eu quero, eu faço. E o pecado capital? Só pra terminar da frustração. Eu quero, eu faço. Eu tenho uma força de vontade, eu tenho um grande, eu sou determinada, eu faço e realizo. Ninguém controla a minha vontade. Então, aqui, quando se sente contrariada e lidar com a frustração de como assim alguém tá controlando o que eu quero fazer? Eu quero, eu faço. Ninguém pode me controlar. Quem controla aqui sou eu. Então, lidar com a frustração aqui de alguém controlar o que eu posso e o que eu não posso é muito desafiador. E o pecado capital do 8 é a luxúria, no sentido do exagero. É muito intenso. É tudo muito, assim, uau! É muito pesado aqui, muito forte. Eu lembro que quando passou aquele BBB que ficou famoso pela Carol Conká, né? Aquela pá! Aquela força e pá e pá! É tudo muito exagerado, tudo muito intenso, é tudo muito intenso e exagerado. Então, a luxúria é nesse sentido. Vai viajar, tem que ser a viagem, tem que ser aquela viagem, uuuh! Da viagem. Vai dar uma bronca no filho, vai ser aquela bronca intensa e exagerada. Então, aqui o pecado capital da luxúria. Vamos pra 9. A 9 é do meu marido, Mar, tem muito carinho pela 9. É muito bom, porque a gente sabendo, né? A família cresce muito, né? A gente sabendo um do outro. E a 9 se sentiu, na infância, invisível. Sentiu, lá na infância, sentiu que tinha muito conflito naquele sistema, entre pai e mãe e tal, e que ele ali não tinha nenhum valor. Não era visto, não era ouvido, não perguntavam a opinião, era desconsiderado, o que ele queria não importava, ele tinha que fazer o que pai e mãe queriam. Então, ele foi se sentindo invisível, desconsiderado, sem importância e sem valor. E ele percebeu, na infância, que se ele lutasse pra expressar a sua opinião, a sua voz, daria mais conflito ainda. Então, a sensação e a crença absorvida é, eu tenho que ficar quieto, porque se eu falar, vai dar mais confusão. Então, ele se... Autentidade, coitado, vai pra... Ah, né? Vai pro último da fila, se autoabandona, e aqui cria máscara de mediadora, de conflitos, de pacificadora, de ponderada, porque ela vai pra um lugar de invisibilidade, ela assume essa roupa de sem importância. Então, ele se cala. Aqui, o resgate é da própria voz. Então, deixa de ser assertivo, deixa de emitir opinião, não escolhe o sabor da pizza, fala pra esposa, meu marido, pode escolher a viagem que você quiser. Eu digo, não, eu vou escolher agora a que você quiser. Então, quando a gente sabe, a gente consegue tratar, porque aqui é deixa quieto, compra o chocolate que você quiser, ele se deixa pra lá. Então, aqui, a ferida desta mulher é de autoabandono total, de invisibilidade e insignificância, se autoabandona. Então, também como a dois, vai ficar muito pra fora, vai ver muito o que os outros querem e cede com muita facilidade. Os próprios projetos ficam lá pro final da lista, né? Fala sim com muita facilidade, tem muito medo do conflito, então, deixa quieto, tá tudo bem, deixa quieto, porque não quer viver o conflito de novo. Tem uma vez pra ter intimidade, pra não gerar conflito. pra não gerar conflito, ele vai pra invisibilidade. Exatamente. Permissividade, perfeito, então, são facilmente mães mais permissivas, deixa quieto, porque vai que esse filho, vai que essa mãe nove tem um filho oito, deixa quieto, vai arrumar tanta confusão, tá bom, tá bom. Então, tem um risco da permissividade, sim. Então, tem uma protelação, uma acomodação, são mães que procrastinam muito as suas próprias coisas, fazem muito pro outro, são muito trabalhadoras pro outro, mas pra si, pros seus próprios projetos, fica, passa uma vida esquecida, fica uma vida no autoabandono. Tem muitas clientes nove também, muitas, é muito comum pedir ajuda. E aí, uns gatilhos aqui, o filho que super se posiciona, então, traz essa sombra do nove ter se calado, né, essa raiva de... Ai, meu Deus, ele responde, tem querer. Ele tem querer e traz essa raiva de si mesma, de ter abandonado a sua própria assertividade, né? Então, quando o filho se posiciona, ele quer coisa, traz essa sombra de ter feito o contrário consigo mesmo, de se calado, se calado, se abandonado, ter matado a assertividade. Quando o filho não escuta, traz raiva, porque a sensação de não ser ouvido, de ser invisível de novo. Quando o filho tá acomodado com alguma coisa, traz raiva, porque a sombra da própria acomodação... Porque é um traço também da codependência, né, essa invisibilidade. E às vezes tem até essa sensação de que, peraí, eu sempre fui a última da fila, sempre me coloquei, para a gente já me colocar em última da fila, aí de repente, quando percebe um egoísmo do filho, tipo aquela coisa assim, o filho vai e pega a comida sem considerar você. Ei, ei, peraí, eu também existo, né, tipo, peraí, olha pra mim. Exatamente, exatamente, porque assim, como assim, você tá cuidando de si, pegando a comida... E eu sempre cuidei dos outros, né, eu sempre olhei, eu sempre olhei pro que os outros queriam, não pro que eu quero. E aí você vem e pega o bife, você vem e pega e resolve as coisas, muita raiva. O meu marido, eu percebo que a raiva dele, e que muito acolhida, né, nos últimos anos, mas vem muito quando o filho não escuta ele. E ele vai pra um lugar de invisibilidade, não importância, ele fica possuído. Você vê que no corpo dele começa a subir, e aí ele respira, acolhe isso, porque essa sensação, como que o filho quer uma coisa? Como que o filho, é isso que você falou, como que o filho escolhe? Eu não escolho, né? Mas isso tá no inconsciente, né? Tá muito no inconsciente pra você trazer a luz. Quando o filho é acomodado, ou quando o filho escolhe muito, então, as sombras nossas, elas têm dor, elas têm as coisas que a gente faz, então, o filho é acomodado, gatilha aquela sombra da minha própria acomodação, quando o filho faz coisas que eu deveria fazer, também é sombra, então, quando o filho quer muito, escolhe o bife, como você falou, também esconde uma sombra que eu deveria desenvolver, isso também dá raiva, então, sombra tem de tudo, sombra é sombra, sombra é aquilo que eu preciso jogar luz, ou coisas que eu faço, ou coisas que eu deveria fazer. Então, é isso aí, mas como que esse filho é egoísta, ele tá pensando só nele, eu penso em todo mundo, porque a nove é super conciliadora, né? Ela tem esse olhar pro todo, né? É. E o pecado? O pecado é a preguiça, mas é a preguiça, não de não trabalhar, é a preguiça no sentido de desengajamento, de si, é algo para si, porque para os outros, o nove é ultra trabalhador, ultra engajado para os outros, mas para si mesmo, é um desengajamento de si, e aí perde engajamento com a vida, são aquelas pessoas mais mornas mesmo, que dá vontade muitas vezes de dar um chacoalhão, vamos, acorda, toma uma decisão, faz uma coisa para você, fala que você não gosta, fala não, diga tudo o que você não vai aceitar nunca mais, é esse o chacoalhão para nós. Floral, agora sim, eu tenho que ir embora daqui a uns dez minutinhos. Então, vamos fechar um, né? Vamos fechar um, né? E aí a gente tenta dar uma fechada para poder dar tempo de te dar um tchau decente. Isso, mas vamos para um. A um sentiu que na infância ela precisava fazer coisas muito bem feitas para ser vista. Ela se sentiu muito cobrada, muito exigida, com pais rígidos, com uma educação rigorosa, mais autoritária, e que tinha que fazer tudo muito certinho. Ela percebeu lá que as cobranças que ela se sentia é porque ela não podia só brincar e ser criança. Ela tinha que fazer o primeiro dever, depois o prazer. Ela não pôde ser criança, ela teve que adultecer muito cedo a um, assumir responsabilidade. Às vezes, eu tenho clientes que falam que ia para banco com oito anos de idade, para os pais, clientes um, né? Ou que cuidava dos irmãos mais novos, né? Lavava toda a louça, cuidava da casa. Então, assumiram, se sentiam muito cobradas e tiveram que deixar de ser crianças, se lambuzar na vida, tiveram que assumir responsabilidade muito cedo, adulteceram cedo, né? Essa é a um. E o pecado capital da um é a ira. Vou explicar porquê. E aí, o que ela sente? Para eu ser vista com valor, eu tenho que fazer as coisas perfeitas. Eu tenho que ser criança modelo, modelo, perfeitinha e tenho que fazer tudo que é certo, é íntegra, tudo bonito, tudo bem feitinho, tudo perfeitinho e modelo. Então, essa criança sente que já que ela é cobrada e para ela ser vista, ela tinha que fazer com valor, ela tinha que fazer as coisas perfeitas, ela cria a máscara de perfeccionista. E aqui é a grande perfeccionista mesmo que fala assim, bom, para eu ser vista com valor, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser correta, justa, fazer as coisas direitas. Então, tem um juiz interno, ultra rígido, então vai numa festa perfeita e sai ali falando que a coxinha estava morna. Então, sempre, porque ela tem um juiz para si, insuportavelmente rígido. Então, ela morre de medo de se sentir falha, imperfeita, má, corrupta, ela tem muito medo de ser julgada porque tem um juiz interno absolutamente crítico. Então, é aquela mãe que tem os dedinhos assim, você fez tudo, de errado, tem que fazer o certo. É muito categorizadora, certo, errado, bom, ruim, defeito, fala de defeito, aquelas pessoas que querem consertar as pessoas. São mães que querem consertar os filhos, consertar o mundo, consertar o trabalho. Então, são muito disciplinadoras, um senso de justiça incrível, gostam de aprimorar, tem essa integridade maravilhosa, mas muita exigência. e que poda a espontaneidade da criança. Muito rígida, muito perfeccionista, então, aqui que os gatilhos são, aquele filho que é super livre. Aqui, essa mãe fica doida com aqueles filhos que não estão, que são despreocupados, livres, que não se preocupam. É quem não se exige para essa pessoa, tipo, é o, o que é isso? Não se preocupa em se aprimorar, em fazer as coisas certinhas, tudo correto, tem que ser do melhor. E tu, provavelmente, bom, com certeza, também se trava muito de entregar as coisas, porque se não está perfeita, é melhor não mostrar. Sim, tem procrastinação aqui, sim, porque fica nessa onda do que não está perfeito ainda, não está perfeito ainda. Então, e como foi vista com valor, se fosse perfeita, esse juiz está aqui ainda. Então, é perfeita no trabalho, é a mãe perfeita, é a amiga perfeita. Então, tem que estar sempre tudo muito bem feito para ela ter a segurança de entregar. Então, o filho livre incomoda muito, porque essa liberdade que ela não se dá, o filho que nos preocupa, quando ela se vê julgada na maternidade, se vê cobrada, com olhares, assim, essa mãe fica louca quando ela sente o julgamento, quando ela sente exigência de outras pessoas, isso gatilha a própria exigência interna. meu pai é um. E quando a gente fala alguma coisa assim que soa um pouco exigência ou julgamento, menina, o corpo dele endurece, assim, porque ativa esse juiz interno quando se vê exigida ou julgada de algo. Quando os filhos se cobram muita tarefa, então, eu tenho que fazer tudo perfeito. Então, tem crianças que, um, criancinha um, que fica pagando a tarefa, porque a letra um, o número um não ficou perfeito, e vai lá letrinha, aí ela fica cobrando, paga a letrinha A, o número um, a mãe um. Passa mal, passa mal. Nossa, como ela passa mal, um pouco. Ai, eu vou apagar o negócio no pescoço que não ficou bom, aí de repente, de tanto apagar, ficou um furo. O desespero, como você vai fazer agora para consertar, sofre de um jeito que você não tem noção. exato, sofredor. E aí, a questão é, que gatilha nessa mãe a autocobrança, quando esse filho está se cobrando, a mãe vê o juiz autocobrador nesse filho, então, é muito gatilho aqui. E intolerância, as mães que os filhos brigam, essa intolerância do um, com briga de irmãos, com o mundo errado, com as coisas erradas nessa pandemia, os um sofreram horrores, porque a intolerância com o errado é insuportável para o um, né? E aí, porque a ira, né? Porque o vício da um é, ele tem uma raiva, o um tem uma raiva, só que sentir raiva me faz fazer coisas erradas, então, eu reprimo. Quem assistiu o This Is Us? Você assistiu, eu não estou lá. É o Randall, o Randall, aquele um clássico, o Randall no This Is Us, porque ele reprime tanta a ira dele que quando ele sente ira, ele vai correr, né? Que é uma estratégia ótima. com ansiedade e tudo mais. É, exatamente, porque o um é muito ansioso, o um e o seis são os mais ansiosos do Enneagrama, né? Das personalidades. Então, essa ira contida e correr é ótimo, você viu que o Randall corria, distribuía raiva, porque ele, a mãe um, a personalidade um reprime tanto essa raiva, porque sentir raiva faz coisas imperfeitas, faz a gente fazer coisas imperfeitas. E o contato do um com a raiva, quando a raiva vem, é vulcânica. Vulcânica, que você dá medo dela, a pessoa matar você. Vulcânica. Então, entrar em contato de novo com essa raiva, se permitir sentir, validar que as emoções não são imperfeitas, é um caminho de cura muito grande pra um. Gente, é impressionante, né? Vocês não acharam interessante, gente, a leitura? porque amplia muito, né? A gente acaba se reconhecendo em vários desses, quase em todos, mas dá pra perceber qual que é o nosso. E aí fica o convite aqui, gente, a Mari vai fazer o resgate da criança interior, se chama, o programa do resgate, que pode ser um jeito de vocês aprofundarem esse conhecimento. Em setembro, eu também vou abrir a inscrição pra minha mentoria, de repente eu vou fazer dobradinha. porque, meu, eu sou daquelas que entendo esses processos, né? Tipo, como realmente um processo que a gente vai ter que tomar consciência e cuidar disso pro resto da vida, não vai ser um programa que vai fazer com que você cure as questões ou supere essas questões, simplesmente vai ser algo que a gente vai ter que trabalhar sempre. E maravilhoso que a gente tenha várias leituras, várias linhas e pessoas que podem complementar o trabalho que a gente faz. Eu aqui trabalho com leiras interiores com uma abordagem, você com outra, a gente vai, se esbarra, se identifica, convida, faz um convite aí pra poder fazer uma live, trazer esse conhecimento. Quero super te agradecer por ter trazido essa introdução super, assim, consistente, né? Pra quem não conhece o Enneagrama e tá começando com a história da criança interior, porque eu tenho certeza que deve ter despertado várias luzinhas aí, vários insights que as pessoas tiveram. E aí fica aqui o convite de vocês seguirem a Mari e de acompanharem essa semana que ela vai fazer no dia 8, né? Quer fazer o convite? 8 do 8. Quero. Mari, eu quero te agradecer muito também, muito delícia te encontrar, muito feliz que você também vai entrar no resgate, muito honrada que você vai estar na próxima turma. Quem quiser me seguir, meninas, aqui em cima tem uma setinha, como derramamos no nome da live, você clica essa setinha de baixo, vocês clicam nessa setinha, vocês já encontram o meu perfil. Lá no meu perfil tem um link, vocês vão ver o link da Semana Despertar que vai ser de 8 a 12 de agosto, uma semana inteira gratuita com conteúdos assim, poderosos assim, profundos assim, a gente vai fazer teste de personalidade, teste de hierarquia de instintos, eu não vou deixar gravada, então é importante estar ao vivo, mas dá para vocês se inscreverem para serem notificadas, entrarem no WhatsApp, eu vou falar de ferida por ferida de uma forma muito profunda, mais profunda, assim, porque eu vou pegar uma live para falar de cada três, então eu vou fazer uma live das três emocionais, uma das três mentais, uma das três corporais, então se você achou isso profundo aqui hoje, lá a gente vai aprofundar mais ainda, eu vou chamar resgatadas, alunas que estão dessas feridas para darem depoimentos, e aí lá nessa semana eu também lanço o meu programa que é o resgate da criança interior, vai ser a turma 5, que a Maíra vai estar com muita alegria, e neste programa a gente aprende a entrar em contato com essa dor, aprende a acolher, aprende a fazer a cura através do sentir, para que a gente possa voltar para esse caminho de essência livre, que é aquela essência que a gente deixou lá atrás e que guarda a nossa luz, potencial divina e que a gente vai entregar aqui no mundo. Lá também tem links de Telegram com conteúdos gratuitos, tem o e-book gratuito, tem muito material, fiz um post hoje também que traz o resuminho disso tudo, e eu convido vocês, quem sentiu aí o chamado, que venha, junto com a Maíra aí. Obrigada, Mari, gente, vai ficar gravado assim, eu vou deixar aqui, eu vou compartilhar no perfil também da Mari, quem quiser pode assistir por lá e depois eu vou jogar no meu YouTube também e se vocês quiserem, se vocês puderem compartilhar também no stories de vocês, que essa live foi, aconteceu, que vocês curtiram, isso sempre apoia o nosso trabalho também, é maravilhoso e outras pessoas acabam entrando em contato com esse conteúdo e aí de repente também podem entrar nessa jornada e se tornar esse 1%, deixar esse 1% aí aumentar, né? quem são as mães que estão trabalhando para fazer o seu processo de autoconhecimento para poder, enfim, não misturar a própria história com a história dos filhos. Tá bom? Obrigada, gente, pela presença, maravilhoso, obrigadíssima, Mari. Obrigada, Ma. A gente vai se encontrar logo menos, a gente está junta. Beijo, tchau, tchau. Tchau. Tchau.